Eu chamo a Gisele, ela tava contando pra mim aqui do crime registrado na manhã da sexta-feira. Deu lá, Gisele, um probleminha no nosso equipamento, mas tá de volta aqui. A ação criminosa foi no bairro Esperança, né? Momento que eu falava do nome do bairro, que é o nome curioso, o nome Esperança, mas... teve um crime, um homicídio. E você me conta, Gisele, que horas que foi esse crime, por favor? Nico, este homicídio em Patinga aconteceu por volta de 8 horas da manhã desta sexta-feira. O Edmilson de Souza, de 30 anos, estava em uma moto e na garupa duas crianças. Uma de 12 anos, que é a enteada dele, e uma menina de 2 anos, que é a filha do Edmilson, quando ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A polícia ainda está realizando as diligências e rastreamento pra encontrar o suspeito deste crime. Ele preparava pra levar essas crianças pra escola e depois seguia o trabalho. Uma rotina que seria comum do Edmilson. A mulher do Edmilson, ela conversou com a gente hoje pela manhã, bastante abalada. Ela disse desconhecer qualquer desavença que o marido teria com qualquer pessoa. A reportagem completa hoje à noite no MG Record. Eu volto com você, Nico. Sim, Gisele, tá feito o chamado aí pra logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo. A reportagem completa de mais esse crime, né?